Cê é pegada de pirata, João D. Luke O bando do chapéu de palha saiu pra batalha e o mato a sinistro A força da nossa amizade nos faz em busca do objetivo, sim Quero levar um sorriso e realizar um sonho que eu tenho comigo Me tornar o rei de pirata e conquistar o tesouro perdido Me tornar o rei de pirata, os meus companheiros sempre tão comigo Tô querendo navegar o mundo, a marinha não vai me deter Se cair posso tentar de novo, um dia o rei eu posso ser Tô querendo navegar o mundo, a marinha não vai, não vai, não Se cair posso tentar de novo, um dia o rei eu posso ser O bando do chapéu de palha saiu pra batalha e o mato a sinistro A força da nossa amizade nos faz em busca do objetivo, sim Quero levar um sorriso e realizar um sonho que eu tenho comigo Me tornar o rei de pirata e conquistar o tesouro perdido Me tornar o rei de pirata, os meus companheiros sempre tão comigo Tô querendo navegar o mundo, a marinha não vai me deter Se cair posso tentar de novo, um dia o rei eu posso ser Tô querendo navegar o mundo, a marinha não vai, não vai, não Se cair posso tentar de novo, um dia o rei eu posso ser Como, como, no, bis, tô Tô querendo navega E aí Obrigado.